Pessoas de baixa renda que fizeram cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Pronatec Brasil Sem Miséria vão receber ajuda para entrar no mercado de trabalho. Mais de 20 milhões de reais vão apoiar o Sistema Nacional de Emprego, o CINE, para atender esse público. Os recursos foram direcionados aos locais com maior número de pessoas de baixa renda qualificadas pelo Pronatec Brasil Sem Miséria. São nove estados no Nordeste mais o estado de Minas Gerais.